2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7 Ora uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a eles eu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor, para levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Perguntou-lhe a eles eu, o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vazilhas vazias, não poucas. Depois entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre teus filhos. Deite azeite em todas essas vasilhas, e ponha a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, de fechada a porta sobre si, e sobre seus filhos, estes lhe chegavam às vasilhas, e elas enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho. Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele, vai, vende o azeite, e paga tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. O texto que nós acabamos de ler, vai contar sobre a história de uma mulher, que perde o marido, ela é uma viúva, e está com seus dois filhos em casa, e bate na porta da sua casa, o cobrador, o credor. Aquele que vai cobrar dívidas em sua casa. E aquele credor, ele vai deixar a seguinte mensagem, olha, o seu marido morreu, deixou uma dívida, e eu vim aqui cobrar a dívida. E se você não me pagar essa dívida, eu vou levar os seus dois filhos, e vou colocar eles como escravos. Aquela mulher, desesperada, a mulher estava o quê? Pega alguém que está do teu lado, segura essa pessoa, e sacode ela, e fala, desesperada. Sacode a pessoa, balança essa pessoa. Balança e diga, desesperada. Vai até o homem de Deus, até o profeta. Ela precisa de uma direção, ela precisa de quê? Ela precisa de uma orientação, ela precisa de quê? Ela precisa de uma instrução, ela precisa de quê? Então ela não sabe o que fazer. Ela já está desesperada, porque perdeu o marido, agora recebe uma outra notícia ruim, dizendo que os seus filhos, vão ser levados, como escravo. E ela vai, até o profeta, e conta a história para o profeta. E começa a história assim, olha, tu sabe, que o meu, teu servo, o meu marido, ele te servia. E ele morreu. E o credor, foi na porta da minha casa, me cobrar, uma dívida. E disse, que vai levar os meus dois filhos, como escravo. E aí o profeta, interrompe a fala dela, e ele diz a seguinte coisa, mulher, me declara, o que, que você, tem em casa? E aí, olha aqui para mim, depois você conversa, olha para mim, e pergunta, o que, que você tem em casa? E ela diz, a tua serva, não tem nada. Ela faz a declaração, eu, não tenho, nada. Primeira declaração, eu, não tenho, nada. Aí, ela vai, repensar, e vai dizer, e vai dizer, a não ser, uma vasilha, uma botija, de, azeite. Você vai ver aqui, duas coisas, primeira, ela não lembra, porque era tão pequena, que parece que as coisas pequenas, não tem importância. parece que as coisas pequenas, não tem valor. Era tão pouco, que na concepção dela, aquele pouquinho, não iria, resolver o problema, na concepção dela. Então, passa despercebido, pouco que ela tem. Mas com Deus, o pouco, vira muito. E aí, o profeta, vai dar algumas instruções, para ela, vai dizer para ela, olha, pegue, não poucas vasilhas, mas pegue, muitas vasilhas, emprestadas. Pega o quê? Muitas vasilhas, emprestadas. Pega o seu filho, fecha, a porta, e deita, o azeite, nas vasilhas. Você vai pegar, aquele pouquinho, que você não valoriza, que você não percebeu, que você não deu valor, esse pouquinho aí, você vai deitar, nas vasilhas, vazias, nas grandes vasilhas, que você vai pegar, emprestada, e você vai ver, o que vai acontecer. Só, que ele libera, a seguinte palavra, fecha, a porta. Ele fala o quê? e aqui eu quero começar a mensagem, e ao mesmo tempo terminar, porque cada semana, a gente libera uma palavra, na área da revelação. Na semana passada, nós falamos o valor do azeite, e o que o azeite pode fazer, através da vida de uma pessoa. Eu disse na semana passada, que o azeite pagou dívida, que o azeite tirou a vergonha, que o azeite tirou a tristeza, que o azeite tirou a depressão, que o azeite tirou a angústia, não vale uma glória, dois, três, quatro, glória. Só que hoje eu quero falar, sobre o milagre, que o milagre só vai acontecer, quando nós fecharmos as portas. Pegue na mão da pessoa, que está do teu lado, e diga para essa pessoa, o milagre, só vai acontecer, depois, que você, fechar, fechar, pastor, pastor, me explica, geralmente, a gente vai para a igreja, porque a gente quer, portas abertas, mas existem portas, na nossa vida, que estão abertas, e essas portas, estão sendo brechas, para que o milagre, não aconteça. O profeta, vai dar direção, vai dar o que? Vai dar instrução, para que o milagre aconteça, ele vai dizer, olha, pegue vasos, não poucos, entra no seu quarto, na sua casa, e fecha, a porta. quando ele diz, fecha a porta, ele está dizendo, você vai viver, do lado de dentro, o milagre, e é necessário, que esse milagre, aconteça, na esfera da intimidade, então, você vai travar, você vai se fechar, você vai se guardar, você vai se proteger, porque se você, manter certas coisas, abertas, em sua vida, o milagre, nunca vai acontecer, então, fecha a porta, da fofoca, fecha a porta, da mentira, fecha a porta, da calúnia, fecha a porta, da inveja, fecha a porta, da intriga, começa a se lacrar, diante dessa situação, que o milagre, vai acontecer, então, você vai fechar, você vai se isolar, você vai criar, para você, um campo, de intimidade, que só vai estar, você, e a sua família, você, e os seus filhos, e você vai resolver, o problema, da sua casa, entre vocês, tu não vai deixar, ninguém se meter nisso, o problema, é que quando nós, temos problemas, internos, nós queremos, envolver pessoas, externas, não, 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 os nossos, problemas, tem que ser, resolvidos, de formas, internas, ninguém, tem que se meter, então, fecha a porta, para resolver, o que está, dentro da tua casa, ai terra, quem está, entendendo, a palavra, para o milagre, levante a mão, se há, acesso, de coisas, externas, na área, interna, esse acesso, essa brecha, essa lacuna, é que está, impedindo, do milagre, acontecer, então, é necessário, você parar, é necessário, você fechar, é necessário, você lacrar, para que o milagre, aconteça, o profeta, vai dar a direção, para o milagre, o profeta, não vai fazer o milagre, quem faz o milagre, é Deus, repita comigo, quem faz o milagre, dedinho de profeta, levanta para o céu, diga, Deus, Deus, fala, o profeta, vai dar, a direção, vai dar, a direção, a orientação, a instrução, o problema, que uns, seguem, e outros, não seguem, você, já sabe, quantos milhares, de gabinetes, eu já dei, e quantas, instruções, eu já passei, no papel, com caneta, dizendo, a seguinte coisa, faça assim, 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 e assim, que no final, você vai cantar, e vai contar, o cântico de vitória, porque Deus, vai te dar vitória, Deus, tem gente, que pega o papel, olha para o papel, lê, as orientações, as instruções, faz de bolinha de papel, e joga, fora, não adianta nada, é uma receita, é uma orientação, é uma instrução, existia, um homem chamado, Naman, qual o nome? Naman, ele era leproso, era o que? Uma menina de Sonaterra, da onde eu vim, lá tem um profeta, e o profeta, dá direção, e o profeta, dá orientação, e o profeta, ensina, se você estivesse lá, você iria resolver, o seu problema da lepra, ele é, onde é? Aí ela fala, onde o profeta está, ele pega uma comitiva, pega ouro, pega a prata, levanta a comitiva, e vai até lá, quando ele chega lá, ele imagina, o profeta, vai vir profetizando, vai me abençoar, vai botar a mão na minha cabeça, mas não, 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 o profeta, nem recebe, o profeta diz assim, para o seu moço, diga para ele, mergulhar, sete vezes, no rio Jordão, ele está dando, da orientação, para o, quando ele chega lá, ele recebe a orientação, ele resiste, ele não absorve, ele não recebe, ele se endurece, diante da palavra profética, ele diz, eu tenho, rios, melhores, para mergulhar, e o profeta, manda eu mergulhar, no Jordão, não, alguém se levanta, e diz, senhor, o senhor está leproso, o senhor está fedendo, o senhor está podre, o senhor não quer o milagre, se ele mandasse algo pior, para fazer, o senhor não faria, para receber o milagre, o orgulho, daquele homem cai, ele diz, é, faria, então, não questiona, obedece, ai terra, quem está entendendo, pegue na mão de alguém, que está do seu lado, segure a mão dessa pessoa, levante no quinto andar, e diga para ela, não questione, obedeça, pegue na mão dela, opa, quem está escutando a voz de Deus, quem está escutando a voz de Deus, ah, mas eu não queria, que essa campanha fosse assim, não questiona, obedeça, não questiona, obedeça, não questiona, obedeça, para receber, ah, mas eu não gosto de cair, eu não vou lá na frente, porque eu caio, se Deus quer te operar, caindo, meu irmão, é melhor cair, porque quando levantar, está curado, opa, ah, mas eu não gosto, desse negócio de demônio, ah, meu irmão, eita, que é uma baracé, não tenha resistência, esteja de coração limpo, tranquilo, o que o profeta falar eu, o que o profeta falar eu, não obedece, quanta coisa que Deus já mandou você fazer, e você não fez, está na prova, porque não obedece, orientações, não gosta de instrução, não gosta de direção, não gosta de obedecer, acha que as coisas tem que ser feitas do seu jeito, opa, Deus não vai fazer nada do jeito que você quer, sempre será da forma de Deus, sempre será da forma de Deus, ó, primeira coisa, o profeta vai dizer para a mulher, vai aos vizinhos e pede vasos, vazios, emprestados, bateu porta e porta, fulana, boa tarde, tudo bem, a senhora poderia me emprestar um vaso, qual o tamanho, qualquer tamanho, bom dia, fulano, só tem uns vasos em casa para me emprestar, pois não, só pegar, falta tudo quanto é vaso aí, e agora, o profeta disse que tem que se lembrar, fechar a porta, tem o que? tem o que? fala o milagre, o milagre, só acontece, só acontece, se seguir, se seguir, a direção de Deus, a direção de Deus, eu vou só encostar a porta, o profeta disse para a mulher, faz assim para o irmão que está do outro lado, fala para ele, fala para ele, fala para ele, fala para ela, fala para ela, vou liberar a palavra, você vai ficar triste comigo, mas vou falar, aquela conversinha indecente no facebook, eu faço assim, aí tu fala, fecha, aquela mulher na rua, que você tem, fecha, aquela prostituição, fecha, roubando o dízimo, fecha, mentindo, fecha, adulterando, fecha, vídeos pornográficos, na madrugada, fecha, falando mal da vida do pastor, fecha, falando mal da vida dos outros, fecha, murmurando o dia todo, fecha, a língua maior do que uma gravata, corta essa desgraça logo, quer milagre? quer milagre? deixa a cor, 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 orientação do profeta, pega o vaso, pega a sua família, e se tranca, resolve lá o problema, de vocês, resolve lá o problema de vocês, o problema é interno, é o que? interno, não envolva ninguém nisso, não coloque a culpa em ninguém, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é de não sei o que, a culpa é da cidade, não, 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 o problema é seu, resolva ele, de forma íntima, fecha, a porta, E enche as vasilhas Resolve Resolve Palavra do irmão, resolva Mas para o milagre acontecer Eu finalizo aqui É só uma instrução A seguinte coisa, a mulher derrama um azeite O azeite começa a multiplicar Ela podia resolver a vida dela Ela resolve, porque está resolvido De forma o milagre Mas ela precisa novamente da instrução do profeta Ela volta no? Por que ela não volta nos vizinhos? Por que ela não volta nos amigos? Ela volta no? Ela fala assim, eu fiz conforme o senhor falou As vasilhas estão tudo cheias de que? Ele falou assim, então vou te dar mais uma orientação Vai lá Pega a vasilha Vem Faz o que? Falar o que você vai fazer Ele vai ensinar Vai lá e? E viva a dor? Está dizendo, enquanto você viver Vai ter óleo Está dizendo, você vai viver para o resto da vida E nunca mais vai passar por isso Tu não está entendendo o tamanho do milagre? Ele está dizendo Existem bênçãos Que duram alguns dias Existem bênçãos que duram alguns meses Mas existem bênçãos que é para a vida toda Que pena que tu não está entendendo Ele liberou a seguinte palavra Vai lá Vende Paga a dívida Primeiro problema resolvido A dívida vai ser Só que a bênção só da dívida é muito pouco Para quem fecha a porta A bênção não é só para a dívida A bênção tem que durar Só essa e palmas aí Fica de pé Deus vai liberar bênçãos para a tua vida Que você vai pagar a dívida Diga amém Mas Deus vai liberar bênçãos para a sua vida Que vai durar Vai durar o que? Meu Deus do céu Uma bênção que vai durar a vida toda Eu estava pulando Saltando Rolando no chão Opa A bênção que vai durar o que? A vida toda Meu Deus do céu Quantos anos você tem aí? Grita aí Sua idade Quando eu falar três Tu grita a sua idade Um, dois, três Vai Eu vou falar por baixo Você vai viver pelo menos até 150 anos Enquanto você viver A bênção vai estar sobre a tua vida Meu irmão A bênção vai estar com você A bênção vai contigo A bênção está contigo Oita Eu liberei por baixo A bênção vai durar a vida Vai durar a vida Vai durar a vida Quantos querem a bênção que dure a vida toda Levante as mãos Pegue a mão dessa pessoa Tchau Eita Solta o glória da vitória Agora Para a gente finalizar Essa bênção Da porta fechada Estava ligado ao Ao óleo Aí o óleo vai livrar Ela estava Tribulada Deprimida Desesperada Desempregada Individada Olha quanta coisa essa mulher estava Amargurada Ela estava revoltada Estava em estado de vilvez Deprimida Deprimida Desamparada Tudo isso E quem livrou ela de tudo isso? Azeite Quem livrou ela de tudo isso? Azeite O profeta vai fazer ela enxergar o que ela não estava enxergando Ele falou assim para ela O que que você tem em casa? Ela falou Eu não tenho Nada Aí ele falou assim Pensa Aquele ponto de interrogação na cabeça assim Ela Ah Eu tenho Uma botija Ele falou pronto Esse azeite Vai te salvar Esse azeite vai resolver o seu Esse azeite vai resolver o seu Problema Aí resolve o problema interno Resolve o problema emocional Resolve o problema financeiro E resolve o problema para a vida O que que é isso? O que que é isso Jesus? Ó Resolve o problema da escravidão Livra os filhos da escravidão O azeite livra da escravidão Repita comigo O azeite Livra É profético É profético Levanta a mão direita para cá Para a batija Fala O azeite livra O azeite livra Da escravidão Da escravidão Da depressão Da depressão Da opressão Da opressão Da vergonha Da vergonha Aquela mulher ia passar vergonha Por quê? Porque os credores iam pegar o filho dela Para ser escravo Fala Esse azeite Esse azeite Vai te livrar Vai te livrar Da 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 Está entendendo o que Deus está falando contigo não? Está dizendo que esse azeite Vai te livrar da vergonha? Escuta isso aqui Estou brincando não Estou falando sério Eu estou vendo uma mesa Tomadas de papéis Cartas E na maioria deles está escrito dívidas Situações adversas Situações de vergonha Credores batendo a sua porta Cartas chegando de cobrança Telefonemas de cobrança Chegando na tua vida Você sem saber o que fazer Como que vai pagar SPC Serasa O estádio está vergonhoso Mas o profeta se levanta Nesse altar Para te dizer Que esse azeite Vai te livrar Dessa vergonha Antes que a vergonha chegue Você vai pagar a dívida Antes que o credor Lave a tua família E leve para ser escravo Onde que a escravidão chegue A libertação chega Opa Quem acredita Diga Glória Esse azeite Vai te livrar Da vergonha Diga Da vergonha Da vergonha Vai te livrar Das dívidas Diga Dívidas Dívidas Vai te livrar Da opressão Diga Da opressão Esse azeite Esse azeite Vai livrar Da escravidão Da escravidão E esse azeite Esse azeite Vai trazer Vai trazer Uma benção Uma benção Para a minha vida Para a minha vida Hoje Hoje Diga Hoje Diga Hoje Fala Esse azeite Vai me livrar Da opressão Da depressão Da vergonha Da vilvez Esse azeite Vai me livrar Da escravidão E vai trazer Uma benção Para a minha vida Diga 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 Amém. Amém.